E aí, mitológicos, skins de qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Fala, mitológicos, beleza? Jô, clima e nada com mais um vídeo do Somais da Xbox, eu chego, o canal do Raga da Xbox, ele tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui do canal, meu muito obrigado, eu sempre agradeço vocês e inclusive dá um pulito na loja parceira do canal Game for Fun, muita gente aqui do canal já comprou na Game for Fun, chega junto, link aqui embaixo na descrição, eles parcelam em 3x sem juros e também tem o cupom de desconto mais Xbox que te dá mais 0% de desconto, beleza, mitológico? Bom, pessoal, e bora falar aqui sobre a nossa querida Microsoft, porque tá pegando fogo esses rumores de aquisições, é isso aí mesmo, cada vez mais tem possíveis aquisições que a Microsoft poderá adquirir, mitológico, é isso aí mesmo? E dessa vez parece que o leque abriu mais ainda, eu já falei pra vocês da possibilidade da Konami, ok? Ligando os fatos que aconteceram no ano passado, certo? Dessa possível aquisição que a Microsoft iria ficar com a parte de games, né? A divisão de games e você viu que a Konami sofreu uma reestruturação e agora ela tem uma divisão separada de jogos que pode ser vendida facilmente, claro, caso a Konami queira, beleza, mitológico? E como já vinha rolando esse rumor desde o ano passado, eu trouxe aqui pra vocês. Outra coisa é que a SEGA, né? SEGA ou SEGA? Sei lá como é que você gosta de falar. É que a SEGA também fez essa divisão, na verdade ela vai fazer essa reestruturação e vai colocar seus departamentos em divisões e a parte de jogos vai ficar numa divisão específica para jogos, assim como a Konami. Isso também facilita a compra. Aí é o seguinte, mitológico, o Jess Corden respondeu um comentário lá do Reddit referente que a Microsoft iria comprar outro estúdio, talvez aí do mesmo tamanho que a Bethesda. Segundo os comentários ali no Reddit, seria do mesmo calibre da Bethesda. O Jess Corden falou que ele ouviu falar sobre isso daí, que ele ouviu falar já sobre isso, mas ele não tinha nada de concreto. Enfim, temos aí possíveis aquisições da Microsoft, ok? Mitológico, claro, pode ser que seja adquirido esse ano e anunciado ano que vem, não se sabe. Aquisições são demoradas, ok? Conforme eu já falei, da Konami pode ser que seja anunciado esse ano. Se ela negociou desde o ano passado, pode ser que seja anunciado esse ano, se acontecer, ok? E outra coisa é a bendita cega, né, mitológico? Quando vai acabar esse namoro em casamento? A gente tá esperando esse casamento já faz tempo, hein? Eu já trouxe um monte de vídeo aqui pra galera. A galera tá até falando, nossa, para de trazer rumores. Se eu não trago isso daqui pra vocês, vocês não ficam sabendo o que tá acontecendo nos bastidores, mitológico. Beleza? Eu acho importante trazer pra vocês essas possibilidades, beleza? Enfim, a SEGA lá tá com aquele namorico, um vai lá, posta imagem. A Microsoft vai lá, posta imagenzinha, que faz referência ao Sonic. A SEGA vai lá, posta imagenzinha, que faz referência ao Xbox. Já temos ali Yakuza inteira lá no Game Pass, menos o Like a Dragon, que vai chegar ainda, beleza? E é claro, quando que vai dar casamento? Cadê o casamento desse relacionamento? Aí você vê, o Phil Spencer, mas é um lazarendo, tava participando do podcast lá do Major Nelson. E o bicho, me coloca uma imagem no monitor, que aquilo ali não é desktop do Windows. Aquilo ali é uma imagem que ele colocou no computador pra tentar a gente. Pra o cara ficar cutucando a gente ali, ó. Phil Spencer capetinha, foi lá, ó. Ficou cutucando a gente. Vai lá, fala que jogo que é. Fala que que é, fala que é aquisição. Tá assim, tá assim desse jeito. E é claro que muita gente viu o bendito anel do Phil Spencer ali, num bom sentido. Todo mundo viu o anel atrás do Phil Spencer e todo mundo achou que era o quê? Que era o quê? Que é a SEGA. Que a bendita compra da SEGA pode sair. Porém, não é a compra da SEGA, mitológico. A gente fala aqui, mas não é a compra da SEGA. Agora que ela vai ter as suas respectivas divisões, assim como a Konami, a divisão de jogos da SEGA pode ser adquirida, ok? São os jogos da SEGA que vão ser adquiridos, possivelmente, ok? E não a SEGA. São os jogos, beleza? Porque a SEGA agora dividiu em divisões, assim como a Konami. Ok, mitológico? Entendido? Bom, pessoal, portanto, aí nós temos duas empresas com rumores palpáveis pra trazer pra vocês, ok? Eu trago aí rumores que estão acontecendo e rumores quentes, beleza? Rumores que estão acontecendo nos bastidores. Beleza, mitológico? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidade sempre. Falou! Fiquem em paz. 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 Fiquem em paz.